Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, mais um vídeo aqui pro canal, nesse vídeo eu vou mostrar a outra parte de comprinhas que eu fiz na Chupi, né? Pro enxoval do Xandinho Vocês vão ver o cenário diferente, gente, eu tô na casa da minha mãe, tá? E eu tenho algumas coisas aqui que eu vou mostrar pra vocês Inclusive hoje, gente, acho que ele já vai nascer Inclusive hoje, né? O tampão saiu Então ele pode nascer a qualquer hora e eu não tenho nada pronto A mala não tá arrumada, a roupa não tá arrumada Olha, mas vai dar tudo certo, se Deus quiser Tô um pouco cansada Se vocês verem aí o barulho, é porque o ventilador tá ligado, o ventilador tá ligado, está muito calor Cortei meu cabelo, ó Cortei meu cabelo Pra ver, porque tava com muita ponta, né? Aí eu acho que ficou bom, gente Mas tá bom É... vamos aqui mostrar pra vocês A primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês foi a camisola que eu comprei Gente, tudo da Shopee Eu vou deixar o print da compra pra vocês, tá bom? Igual eu fiz nos outros vídeos Ó, ela é linda, gente Olha isso Toda de renda Ela é de amamentação, ó Eu não vou lembrar o valor, mas eu vou deixar pra falar aqui pra vocês Mas eu vou deixar o printzinho lá da página da Shopee, tá? E eu não... como é que se fala? Eu... tudo chegou antes do prazo Todas as coisas que eu mostrei chegam antes do prazo Aí eu comprei o pentinho, essa escovinha Gente, a escova de barbeiro Ó, mas eu vi nos comentários que as pessoas estavam tudo comprando pros filhos E é bem mais macio do que escovinha de bebê Aí eu comprei essa marrom Porque as coisas deles é nesse tom de marrom, né? Aí eu comprei nela Ela foi R$19,00, né? Se eu lembro R$19,00 alguma coisa Mas eu também comprei um kitzinho de escova Tá? Aqui, ó Comprei esse daqui Se eu não me engano foi R$26,00 Eu acho, é alguma coisa Aí nesses tonzinhos também Que é tudo deles, gente Esses tons é perfeito A escovinha também é muito macia Tá? Ó Muito macia Ó E o pentezinho é fosco E esse é brilhoso Ó Lindo, lindo Amei Gente, tudo isso aqui foi tudo da Shopee, tá? Tudo Shopee Falta quase nada pra chegar Aí comprei Gente, eu comprei Essa toalha desidratada Que eu vi num vídeo de uma menina Que eu não lembro o nome dela Mas eu vi num vídeo de coisas assim de maternidade Ela comprou essas toalhas emendecidas Que vem como se fosse numa balinha Em formato de uma bala, ó Gente, ela cresce com a água É porque eu tô com a ring light ligada Aí tá estourando Ó Ela cresce com a água Entendeu? Vou até fazer uma aqui com vocês Vou abrir uma aqui Ó Ela parece uma Uma cápsula de Vitamina C Aí Eu tenho água aqui Gente, não precisa afogar Deixa eu botar aqui na minha mão, ó Ó Já botei um pinguinho de água Ó como ela fica, gente É tipo um tamanho de um lenço umedecido mesmo, ó Boa Não arrebenta com facilidade E é pra limpar Ela Eu vi que ela limpa ele na rua É Compre aquele negocinho de acetona E bota É Ou óleo mineral Ou a água mesmo Aí ela limpa ele na rua Eu achei muito legal Porque é uma embalagem econômica, né E não foi caro, tá Aqui vem 50 unidades Eu comprei dois pacotes com 50 unidades Tá Eu não lembro Mas vai ficar aí o print pra vocês, tá E eu achei muito útil, cara Eu achei muito maneiro Diz vocês aí O que vocês acharam Gente, ó Não arrebenta É só se puxar mesmo Eu amei Aí comprei esse aqui, ó O travesseiro de rampa Né Que eu vi no vídeo Que as minhas indicaram Ó E ele veio até com uma fronha Ele foi mais caro Porque veio com uma fronha Ó Tá vendo Aí eu vou deixar o link pra vocês também O link não, gente O link é difícil eu deixar Porque eu mexo pelo telefone Né Mas eu vou ver se eu deixo Qualquer coisa Tá A próxima coisa que eu comprei Tá aqui Gente, eu tive que abrir tudo Pra poder avaliar, tá É Foi o móvel Ó É o móvel Que eu comprei de plástico E eu queria esse Porque ele toca musiquinha, gente Olha Que lindo Aí eu comprei esse móvel Eu tô fazendo os arco-íris Inclusive tem até aqui, ó Olha que lindo Que eu tô fazendo Eu fiz, né Aí Vai ser pra botar no móvel E o chaveiro Né Então Tá aqui o móvel O próximo item Foi A capa Protetora do colchão Ó Ela é imperme... Ih, vem até do... Do travesseiro, olha Eu comprei a capa do colchão Tá Porque O colchão que eu tenho Ele não é novo Ele é do Benjamin Que o Benjamin Tava mais novo Que o da Ilerno Eu tenho os dois colchões ainda Entendeu? Mas o do Benjamin Tava mais novo Aí Eu comprei a capa Protetora Foi vinte e pouco também Vai tudo ficar aí pra vocês E esse aqui É o mosquiteiro Eu vou nem abrir, gente Pra não embolar Ó É o mosquiteiro por carrinho Tá Mosquiteiro por carrinho Aí Comprei Esse Os saquinhos De maternidade Gente Ele não é um material muito bom Mas pelo preço Ele valeu super a pena Depois eu vou passar um alquinho Ó Ele veio dez unidades E é pra botar as trocas Tá Ó Aí veio dez unidades Aqui dentro Então aqui, gente Dez unidades Agora Vou mostrar para vocês Eu comprei esse adesivo De colocar nas paredes Na paredinha lá do berço Ó São várias bolinhas Tá vendo? Aí são vários tamanhos de bolinha Tem até essa menorzinha Ó Tá vendo? Aí quando eu colar Eu vou mostrar para vocês Tá? Provavelmente isso aqui Só vai ser colado Depois que ele nascer Porque Ainda não terminamos O quarto Ah, tá aqui O outro pacote Das Das coisinhas Gente Isso aqui É os acrílicos Da gaveta Tá? Da primeira gaveta Tipo aquelas divisórias Que Os compartimentos Então Gente Antes eu estou embalado Mas eu vou abrir Para mostrar para vocês Eu vou abrir Vou parar E pausar aqui E vou abrir Veio muito bem embalado Gente Ó Eles são aqueles acrílicos Eu acho que eu não vou abrir não Ó Dá para ver por aqui Ó Tá vendo? São aqueles acrílicos Para colocar na gaveta De compartimento Tá? Eu comprei também As coméias Mas não chegou ainda Entendeu? Aí veio muito bem embalado E por último Mas não menos importante Eu acho Da Shopee Foi Isso aqui, ó Peraí Pronto, gente Voltei aqui Eu fui abrir para Tirar o papel Muita gente acha esse item Que eu já vi nos vídeos Desnecessário Né? Mas eu achei muito lindo E eu achei que para mim Não seria desnecessário Porque depois Eu usaria para mim Na minha cozinha Entendeu? Olha, gente Que lindo Gente Apaixonada Ainda bem que, ó Eu botei Alexandre e Gabriel Eles Botam o nomezinho MDF Aí vou mostrar O que veio dentro Veio a garrafinha Né? Térmica Veio O Pote ingente É uma cerâmica Muito boa O potinho de madeira Isso aqui, gente Depois Eu posso usar na cozinha Eu posso botar sal Posso botar açúcar Ó Veio dois tamanhos Veio a molheirinha Que eu também posso usar Na minha cozinha Depois E veio esse aqui Mas esse aqui é de plástico Tá? Que eu vou botar álcool E a bandeja Vou mostrar a bandeja Para vocês separadas Ó Aqui A minha mãe até falou Ah, porque eles não centralizaram o nome Porque geralmente Eles colocam só Só o primeiro nome Que aí fica nesse cantinho assim Mas eu pedi o nome composto Eles colocaram assim Mas eu não achei ruim também não E a madeira é linda, ó Muito boa Bem clarinha, gente Olha E eu fiquei apaixonada Gente, veio muito bem embalado Muito bem embalado Olha quanto papel Que veio Ela, se não me engano Foi R$117 Esse kit Eu achei super barato Super em conta Nessas feiras aqui De maternidade Por aqui no Rio Tavam uns R$250 R$300 Eu fiquei assim Enlouquecida De caro, né? Mas Achei lá Ah, eu também comprei A minha necessaire, ó Pra me levar, ó Minha necessaire Eu também comprei lá no Shopee Já até botei aqui dentro Isso aqui também é itens Que eu comprei também Né? Pra levar pro hospital Ó, eu comprei meu shampoo Condicionador A pasta de dente E um creme de cabelo Aí eu comprei outras coisas Que eu vou mostrar também Da farmácia pra vocês Mas como esse vídeo aqui É só da Shopee Eu só vou mostrar Essas coisas aqui mesmo, tá? Que foi o que eu comprei por lá Falta chegar algumas coisas Ai, tem o outro ali Cadê? Tá aqui Pera aí Bom, gente Aí as últimas coisas Que chegaram da Shopee Foi essa É como se fosse uma boia Pro Pra banheira Né? Eu ainda não mostrei a banheira Pra vocês Mas eu ganhei a banheira, né? Aí, ó Foi esse negócio aqui Eu esqueci o nome Mas eu vou deixar também O print aí Da Da minha compra E lá nesse print Tem o ID Do pedido Tá? Ele foi, se eu não me engano 30, 32 Gente, a maioria de tudo Tudo, tudo Eu comprei com frete grátis Tá? Ah, e junto com a camisola Veio o hobby Eu esqueci de mostrar pra vocês Olha, gente Coisa mais linda Eu comprei sutiã E comprei calcinha também Na Shopee Mas são coisas que ainda não chegou Devem chegar até sábado Talvez Espero, né, gente? Eu não tenho uma calcinha nova Pra colocar Caso ele não está antes E comprei Esse aqui, ó Da Bubba Que é a Bolsa térmica instantânea, hein, gente? Que é o Reutilizável Aquece em 52 graus Em 10 segundos Tá vendo, ó Eu comprei E a minha irmã Falou assim Ah, nem aqui Compra A gente na loja física, né? Aí estava 60 reais Eu pensei Ih, loucura Aí eu paguei 20 e pouco Na Shopee Veio até É sim, ó A bolsinha, ó Ó O problema é assim Aí serve pra quando estiver com febre Ó Na... Na... Pode botar na geladeira e botar quando tomar vacina Tá? Aí eu comprei Aí veio um bilhetinho A mão E eu achei super Tá? Esse aqui também foi da Shopee E por último O hernamento importante da Shopee Foi esse triunzinho de... De ursinho Gente Ele é um tecido muito fofo Olha isso Eu adorei Só achei que aqui o olhinho Eles enfiaram muito o olho, né? Mas tirando isso, gente Olha isso Muito bom a costura Olha Aí eu comprei Aí veio esse grande Veio esse médio E o pequenininho Ó Aí foi 40 e pouco Tá vendo? Os três E é de uma qualidade absurda Tirando a questão do olhinho Pra mim achei muito bem cheinho Gente, eu amei Pelo preço, então Amei Ai, gente Olha que coisa mais linda Ó O triunzinho Querido, ó Aí eu vou botar na prateleirinha dele Lá do cantinho dele, ó Eu amei O que vocês acharam? Então, gente Essas foram as últimas coisas Que eu comprei Ai Da Shopee Né? Que chegaram Falta coisas ainda Chegar Poucas coisas A maioria é minha Que é calcinha Sutiã Coméia E mais uma Duas coisas Eu não me recordo agora Tá? Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, deixa seu like Não se esqueça aqui De se inscrever aqui no canal Tá? Então é isso Super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau